É isso aí pessoal, estamos hoje, eu e o garoto Heitor, uma aventura, o garoto Heitor está subindo ali, estamos na aventura hoje, que é subir aqui a trilha da Urca, morro da Urca, exatamente agora. 10 para meio dia, o calor está batendo forte, a gente já subiu bastante, e uma coisa que tem aqui, que é um pouco diferente das outras trilhas que a gente fez, é que essa daqui é de fato uma trilha com bastante subida, e por isso fica até um pouco difícil de subir. É uma morreba, né? É uma morreba como o cara falou, e a preparação dessa criança. Subi, então acredito eu que a gente tenha passado agora pela parte mais dolorosa, que é uma série de escadas para subir. E confesso que não estou muito em forma não, então, estou bem cansado, mas eu sei que é sempre assim, a gente pena para subir. A partir do momento que a gente consegue chegar lá em cima, a gente tem uma satisfação grande. Então, eu estou indo um pouco devagar, sem correr muito, porque eu também não quero... me cansar antes do tempo. Parece que a gente já está chegando. Estou vendo aquele descampado ali já, sinal de que se não chegou, está perto. Estou subindo tem um tempinho. E chegamos aqui no descampado. Fala aí, minha criança. Tá brabo? Pegou, hein? É uma morreba. Aqui a gente já consegue ver o... Descampado. Ali na frente, como eu já falei, é difícil para subir, mas a vista faz com que tudo fique melhor. O prédio do Flamengo ali embaixo. A gente dá para ver direito. Mas é isso aí, galera. A gente vai subir uma parte aqui que parece um pouco mais calmo, mais tranquilo. Ali embaixo, uma praia, não sei muito bem qual é, mas deve ser Urca, pela localização. E é isso aí, galera. Vou ter mais vídeo depois. Valeu.